Lai, 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 Lai... Ai, flores, ai, flores do verde pino Ai, flores, ai, flores do verde pino Sem saber das novas do meu amigo Sem saber das novas do meu amigo Ai, Deus, ai, Deus, eu é Ai, Deus, ai, Deus, eu é Ai, Deus, ai, Deus, eu é Ai, flores, ai, flores do verde ramo Ai, flores, ai, flores do verde ramo Se saber das novas do meu amado Se saber das novas do meu amado Ai, Deus, ai, Deus, eu é Ai Deus, ai Deus e o é Ai Deus, ai Deus e o é Se saber das novas do meu amigo Se saber das novas do meu amigo Que menteu do que pôs comigo Que menteu do que pôs comigo Se saber das novas do meu amado Se saber das novas do meu amado Que menteu do que me há jurado Que menteu do que me há jurado Ai Deus, ai Deus e o é Ai Deus, ai Deus e o é Ai Deus, ai Deus e o é Lá, 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 lá Lá, 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 lá Perguntado este vosso amigo Perguntado este vosso amigo Bem vos digo que é sano e vivo Bem vos digo que é sano e vivo Perguntado este vosso amado Perguntado este vosso amado Bem vos digo que é vivo e sano Bem vos digo que é vivo e sano Será a vós quanto o peso saído Será a vós quanto o peso saído Bem vos digo que é vivo e sano Será a vós quanto o peso passado Será a vós quanto o peso passado Ai Deus, ai Deus e o é Ai Deus, ai Deus e o é Ai Deus, ai Deus e o é Ei, Norma Rosa e a sua banda Olá, vou estar Como é que tu estás, meu bom amigo? Como é que estás? Tudo ótimo A última vez que os encontramos, estavas a iniciar mais ou menos este projeto E já podes agora fazer, de alguma maneira, uma retrospectiva e um balanço Do que é que tem sido esta aventura A entrar no mundo medieval, Dom Diniz e as cantigas de amigo Olha, tem sido uma experiência fantástica Porque recuperar a música portuguesa ancestral faz parte da nossa história Preservar a nossa identidade, a nossa cultura é fundamental para os dias de hoje Porque vivemos muitas influências mundiais Mas a música portuguesa merece ser valorizada E os meus parabéns por este programa Trazer ao povo a música portuguesa Muito obrigado Nuno, apresenta à tua banda, que é uma banda grande Este dá ou não? Espera aí Vou-te oferecer aqui um pino para ti Muito bem, muito obrigado É um pino de Dom Diniz Um pino de Dom Diniz, aqui está ele E outro para a apresentadora de Dom Sancho O nosso querido Lorde Foros de Amora Albergral O grande Conde de Vergonha Luís Henriquez, brilhante Paulo Martins, ex-patrista dos Rampos, neste momento está de cá conosco Salve palmas muito grande Grande Raquel Ângelo do Porto Muito obrigado E o Nuno Flores, Conde de Azeitão O Nuno e a sua banda vão voltar daqui a pouco